Olá, meu irmão! Tudo firmeza, boca pôde? Diz aí, boca de cocô, como é que tá a boca de cachita? Fala pra mim, boca de rato morto, o que é que tu manda, velho? Tô conversando contigo aqui numa boa, papai. Deixa eu te falar, tu tá cuidando dos teus dentes? Fala pra mim, boca de bosta! Tá cuidando dos dentes? A tua língua tu tá escovando? A tua língua, tô ligado, que fede a fezes. Por isso que tem que se cuidar, meu irmão. Tem que cuidar da tua boca, papai. Tu não pode deixar ninguém chegar e falar que tu é boca pôde. Não, meu irmão, cuida do teu hálito, cuida dos teus dentes. Tem que tratar com carinho. Estou lançando agora pra vocês a pasta, uma pasta revolucionária. A pasta em seco, ó. Você passa, meu irmão. Fica calmo, beleza? Só suja um pouquinho o nariz, mas tu tem que tratar dos dentes. Trata na tua boca, senão vai ficar assim, igual as meninas aqui de casa. Olha as meninas que vai estar também, ó. Olha a minha filha com a boca totalmente tratada. Olha a outra que coisa linda. Aqui todo mundo cuida dos seus dentes, cuida de você também.